Olá pessoal, tudo bem? Pensa numa pessoa empolgada aqui, querendo dividir o que eu fiz com vocês, porque eu gostei muito pra mim, então eu acho que se alguém gostar também, eu acho que já compensou eu dividir esse vídeo, eu fiz isso aqui pra casa porque já tinha bastante tempo e que eu tinha visto e eu queria fazer, eu queria ter feito pro Natal, não deu certo, mas deu certo agora, então eu quero compartilhar com vocês como é que eu fiz esses buffet risas, é muito legal, eu espero de coração que vocês possam fazer e aproveitar aí na casa de vocês, então vamos lá! Eu vim escolher aqui agora, tipo a perna, né, pra mesa, então aqui tem essa, você tá vendo? Olha só, eu tenho esses pezinhos aqui que eu comprei pra fazer a nossa mesinha, esse aqui é menor, tá vendo? E esse aqui é maior e eu já tenho esse aqui, tem mais de uns 3 anos, eu comprei pra fazer um outro projeto, mas eu vou acabar fazendo esse projeto aqui e comprei a tábua, olha só, a largura fica na sua preferência, tá? Eu acho que pro meu espaço essa largura aqui vai ficar legal Agora eu vou mostrar aqui pra vocês depois de cortado, então meu sogro cortou pra mim, essa parte de cima aqui menor, ela tem 70cm e a parte de baixo tem 90cm Uma coisa que eu queria muito era poder tirar as pernas pra na hora de guardar, sabe? Eu acho que facilita bastante Então eu pedi pro meu sogro um sistema desse, ele foi e colocou esses negocinhos aqui, ó, porque aqui eu vou poder só enroscar a perninha E aí já está, e me facilita muito na hora de tirar Nesse menor eu vou usar esse pezinho aqui, que ele é bem menor, então é só você chegar aqui e enroscar, ó, muito fácil Pronto Eu coloquei aqui só pra vocês terem uma noção de como ficaria eles montados, olha só Coloquei todas as perninhas e coloquei um em cima do outro, só pra vocês terem uma noção mesmo Você já poderia parar por aqui e deixar nesta cor natural, só que eu quero dar uma escurecida, tá? Você pode pintar da cor da sua preferência, que você achar que fica mais versátil O tamanho também fica da sua preferência, eu fiz esse tamanho aqui só pra aproveitar a placa toda que eu tinha comprada de MDF Como eu quero ele mais escuro, eu decidi usar um verniz Eu estou usando esse aqui, ó, que eu já tinha em casa, mas você pode usar o que você tiver em mãos ou o que for da sua preferência, tá bom? Eu só estou usando esse aqui porque eu não queria comprar um outro, eu já tinha esse aqui em casa E é de uma cor que eu queria, tá vendo? É bem escura E é isso Coloquei um pouco na tampinha e agora eu vou passar na peça Então, bora começar Estou quase acabando de dar a primeira de mão aqui no tampo, né? Aí falta agora as pernas, mas primeiro eu vou acabar aqui em cima E aqui depois de uma de mão de verniz, eu só dei uma e eu acho que ficou de bom tamanho, me agradou Olha, você pode usar assim, sabe? Uma em cima da outra, colocar docinhos entre, colocar flores, né? Arranjos, colocar o bolo por cima, ou pode usar também separado, sabe? Ó, eu dei uma arrumação aqui, coloquei um de cada lado Isso aqui é só uma simulação, viu gente? Só pra vocês terem noção de como é legal fazer esse buffet riser Aí é só você soltar a sua imaginação e decorar da maneira que mais te agrada Você pode expor as comidas, as taças, os pratos Pode usar em várias datas, comemorativas ou não Você pode usar esse aqui do jeito que você quiser E olha só como ficou legal e imponente, gente Eu acho que a versatilidade é bem grande Eu vou usar muito aqui em casa Eu acho que deu um efeito também super legal Aí eu tô usando aqui nesse meu armário, né? Você pode usar numa mesa, no móvel que você tiver, viu? Muito legal pra qualquer festa e até casamento Eu estou assim completamente apaixonada com os dois que eu fiz Ah, e eu também queria falar que ela tem assim, ó 40 centímetros, eu acho que é de profundidade, sabe? Então eu fiquei com uma de 90 centímetros e uma de 70 centímetros Porém, em alturas diferentes Mas todas duas, né? Com 40 centímetros de profundidade Ah, mas eu tô feliz que eu consegui terminar esse projetinho E principalmente que eu consegui compartilhar com vocês Gente, eu amei e eu espero também que vocês possam fazer Porque vai ficar assim tão versátil A gente vai poder usar em várias ocasiões, viu? E se por acaso você colocar a mão na massa e fizer Me taguei lá no Instagram que eu vou adorar ver as criações de vocês Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra mim, viu? Porque é muito importante E se você acha que alguém pode se agradar também dessa ideia Compartilhe o vídeo que assim você me ajuda também Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo E obrigada por assistir, viu? Tchau